Nós temos uma dificuldade de colocação de adolescente em frator, por exemplo, numa instituição onde ele deve permanecer internado em razão da gravidade do ato infracional. Nós não temos. Nós não temos vaga para a colocação de um adolescente na internação provisória, que nós chamamos, que é um tempo de 45 dias enquanto o processo dele fica pronto. A gente não tem. Então, existe aí o planejamento do governo do Estado para construir novas vagas, para abrir novas vagas, mas isso é muito lento. Então, essa é uma dificuldade que se tem no âmbito estadual. E mais precisamente aqui em Tubarão, se percebe, e aí é exemplo do que acontece em outros locais, não é uma exclusividade nossa, a ausência de um local para que o adolescente possa fazer um tratamento para dependência química, a ausência de um local onde o adolescente receba a possibilidade, tenha a possibilidade de fazer um curso profissionalizante. Mas, assim, sem restrição, nós temos dificuldade muitas vezes da colocação do adolescente num curso de aceleração, quando ele está com uma defasagem séria e idade muito grande. A gente encontra resistência, principalmente se esse adolescente tem um frator. A gente encontra resistência, principalmente se esse adolescente tem um frator. A gente encontra resistência, principalmente se esse adolescente tem um frator. A gente encontra resistência, principalmente se esse adolescente tem um frator. A gente encontra resistência, principalmente se esse adolescente tem um frator.